Esse é nosso clube, essa é nossa casa, isso é 272. Esse é nosso clube. Esse é nosso clube, esse é nosso clube. 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 É por isso que eu vou beber, vou fumar, vou fuder, que é pra todo mundo saber que quem bebe, fume forte, não é pra quem quer, é pra quem pode.